Realmente aparentam serem muito fofas, mas será que são? Esse é o quadro. Prova que tu é fofa, porra! Eu vou dar frases pra vocês e vocês têm que transformar essas frases em canções fofinhas. Fazer de maneira que acalente o nosso coração. Ok. Por exemplo, a primeira frase. Eu vou encher todo esse apartamento de porcelanato. Que dó. Eu vou encher todo esse apartamento de porcelanato. Eu vou encher. Puta que pariu! Maravilhosa. Agora a frase é... Ai, ai, meu ciático fisgou e dói demais. Meu ci... Ai, 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 o meu ciático fisgou e dói demais. Ai, 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 o meu ciático... Tá maravilhoso. Eu vou pedir para você, porque a gente tá quase fechando um CD aqui maravilhoso. Nossa. Eu estourei um furúnculo e vou usar como chantilly. Meu Deus do céu! Vamos ver, vamos dar uma olhada nessa canção. É, bacatuã. Tá um time bacana aqui de... Vamos ver. Eu estourei um furúnculo e usei o quê? Como chantilly. Como chantilly. Eu passo o fio dental e dou uma cheiradinha. Eu passo o fio dental e dou uma cheiradinha. Eu deixei um rastro de milho pelo chão. E deixei um rastro de milho pelo chão. Meu intestino arde, mamãe, me acode. Meu intestino arde. Mamãe, me acode. Meu intestino arde, meu intestino arde. Me acode. Me acode. Caramba, isso é um pole com uma virruda. Caramba, isso é um pole, por quê? Uma virruda. Eu perdi três fregas num trem. Eu perdi três fregas no trem. Elas conseguiram deixar fofa a frase Eu perdi três fregas num trem. Elas estão realmente... Eu perdi três fregas num trem? É. Você falou o quê? Eu tava só pregas... Eu achava que era pedras. Pregas num trem. Eu perdi três pedras num trem. A gente não usa a palavra pedra aqui, a gente usa prega. É prega. A gente usa... Entendi. A gente não é muito fofo. Então perdemos as pregas. Vocês lançaram um filme semi-autobiográfico, ficcional. Como é que foi a ideia desse filme? Como é que foi interpretar vocês mesmas num filme? Porque vocês tomaram a decisão de vocês mesmas fazerem vocês mesmas. E por que não chamar atrizes? Por que não? Dar nos empregos mesmo. Então, a ideia veio do nosso empresário, do Felipe. Quando a gente... Antes de lançar o primeiro disco, ele achava a nossa história muito romântica e muito legal, meio conto de fadas, assim. E ele falou, cara, vamos fazer um filme um dia? E daí a gente veio com a ideia de, cara, vamos... E aí a gente podia fazer que a trilha sonora fosse o nosso disco. E aí juntava tudo numa coisa só. E aí naquela época não deu certo. E aí quando a gente foi lançar o segundo disco, a gente, pô, vamos fazer acontecer isso. Aí a gente foi atrás de Matheus Souza, que foi o diretor e roteirista. E aí a gente fez. E foi uma doideira, né? Porque a atriz é um negócio que a gente não é. Posso conhecer um pouquinho mais sobre vocês? Esse é o quadro logo hoje que eu não fiz meu pé. Vocês agora vão chegar aqui. Uma segura... Tirem seus sapatos, eu posso tirar o meu também. Você pega um sapato dela de uma mão. Por exemplo, as duas seguram o mesmo sapato na mão direita e as duas seguram... É isso. É, é isso mesmo. Uma de costas pra outra. Então eu vou perguntar uma coisa. Tipo, quem é mais não sei o quê? Se você achar que é mais Ana, levando o sapato de Ana. Achar que é mais Vitória, levando o sapato de Vitória. Tá bom. Quem fala mais? Vitória fala mais, Ana é mais quietinha. É. Quem demora mais pra se arrumar? Ah, você tem as coisas bem definidas. Quem tem uma depilação mais rebuscada? Não sei, cara. Vou botar que é tu. Olha, a gente... Tu topou. Tá sempre legal, eu acho. I don't wanna talk about it. É, é mais um... É, uma coisa que... É, eu também. Eu deixo um negócio, entendeu? Pra não falar que não tem nada. Eu deixo uns três fios que tão ali em loja maneiros e depois é passagem reta. É pegar o marginal e vai. E aí você acha. Toda a vida dessa quando virar direita, pronto. É, vai toda a vida e aí você pega o túnel e aí a gente vê. Quem tem uma TPM que fica insuportável? Não. Eu não sei. Tu? Eu acho que eu. Você tem uma TPM que você não... Eu desenvolvi ela esses uns dois anos pra cá. Quem é mais sedutora? Ai... Pro mundo... Mais... Eu mesmo. Mas na verdade... Quem é mais sedutora? Ah, um macho da sedutora. Ah, se beijo, hein? Não. Tu me acha mais sedutora? Ah, eu acho que nesse lance de relacionamento, sim. Você se joga muito. Eu sou toda... Não, mas a gente não é sedutora, não. Não, porque eu pensei dessa maneira o meu jeito de pensar que você é sedutora. Ah, desculpa, desculpa. Vai. 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 É, desculpa um pouco aqui pra mim. Quem... vai no banheiro e deixa um... interdita toda a Araguaína. Isso nunca aconteceu, eu acho. Nunca aconteceu, eu nunca vim. Ah, gente, não consigo. Mas às vezes eu solto uns pedinhos, eu aviso. Que lindo! Eu falo, sai! Sai, sai, sai! Verdade. Ai, que fofo que avisa. Sai, sai, que eu vi final. Eu fico muito aflida com as pessoas cheirando o meu perfume. Mas são tão fofas que eu uso como perfume. Gente, passei minha lavanda natural aqui. Muito obrigada, meninas!